Consegue já ter noção até onde a tua música chega? Um abraço ao Dino e ao Grande Unas da cena profissional. Obrigado, Tiago. Olha, ganda Tiago, mano. É por isso é que... Mano, eu adoro esta... Sabe bem ouvir isto, né? Sabe bem ouvir, sabe bem sentir. Lembras-te que estávamos a falar a cena do propósito? Eu sinto mesmo que quando... Eu sinto que vivi da música durante muitos anos e só comecei a viver para a música ali a partir de 2016 quando eu descobri qual é que era realmente o meu propósito e eu acredito que o meu propósito é o de unir o de misturar o de aculturar sem receio, estás a ver? Porque muitas vezes vais parecer o louco que quer juntar as pessoas que quer juntar as coisas nesta fase a minha editora e o meu management acharam que eu tinha que parar com os featurings porque eu já tinha boé, mano mas é o que eu mais amo na música é poder participar só que depois chega uma altura em que tipo, queres ir tocar a um festival não, mas ele já esteve aqui com este claro não, ele já esteve aqui com aquele e então tive que mudar isso e felizmente em quarteira conseguimos fazer o festival sua quarteira e então já pude ver como público porque eu adoro isso eu não preciso estar no palco para sentir que estou a viver com a música estás a ver? então se eu puder estar a ver um concerto de quem eu admiro já fico ali tipo criança a curtir tipo o maluco não sai da linha da frente estás a ver? então eu vi que o meu propósito realmente é esse o de juntar as pessoas criar oportunidades ver quem quer mesmo isto e tentar dar o meu melhor para que nós estamos a ter esta conversa antes do antes do aqui da nossa entrarmos a gravar e a importância do propósito quando nós descobrimos o nosso propósito deixas de ter medo deixas de ter medo deixas de ter medo deixas de viver em função de e passas a viver livre e és mais feliz é o que estavas a dizer tipo conforme vais ficando mais maduro és mais feliz porque és mais tu és mais tu porque és mais feliz e há tantas os teus não passam a ser sims a ti próprio há uma constante evolução quem me dera imagina que a minha primeira namorada conhecesse o Dino de hoje e esta versão fixe do Dino e eu tenho a sorte que todas as pessoas que tive na minha vida quer elas e as suas famílias foram pessoas que moldaram moldaram a minha alma estás a ver então fazem todas mesmo parte da minha vida com e eu tenho isso nas letras transporto isso então eu sempre me senti muito amado estás a ver eu não temo o mundo porque eu sei que vai sempre haver uma porta que se vai abrir para mim sabe o que é que é eu tenho que dizer isto desculpa Dino porque há pouco estava a ouvir ouvir o teu relato da tua infância e tu tinhas tudo para ser um alguém revoltado alguém amargurado alguém entendes-me mal formado nesse sentido pelo teu passado difícil pá eu não tive o meu passado comparado com o teu a minha origem é também muito humilde classe média baixa nas paivas mas não vivi aquilo que viveste quer dizer não tive nessa e eu só posso é por isso que eu continuo dizer as pessoas que tiveram mais dificuldades e mais e que foram confrontadas com muitas dificuldades são as pessoas mais interessantes não sei se concordas comigo às vezes porque obrigam-te a moldar as pessoas mais interessantes e tu és um exemplo paradigmático daquilo que eu acredito pessoas que tiveram mais dificuldades na vida e tiveram adversidade são as pessoas com o caráter mais mais bonito mano eu vou-te dizer uma cena isto é um tópico que eu nunca trouxe para as minhas conversas porque eu nunca quis que alguém olhasse para mim porque às vezes muitas vezes as pessoas olham sabem a tua história começam a sentir pena podem tomar decisões para te querer ajudar achar que estão-te a ajudar é exatamente o contrário não e é mesmo por isso é que eu vou tocar por aí o porquê de nunca ninguém ter sabido da minha história mesmo que eu te contei da minha infância tipo não são cenas que eu não conto para quê? para precisamente tu seres valorizado pelo que tu és mas realmente o ter vindo daquele bairro o ter sido inocente ao máximo de quando entrava água em casa do mar eu querer brincar estás a ver? e ver aquelas cenas todas e os meus pais coitados a sofrerem com as mobílias todas destruídas e tudo mais estar a ver estar a ver aqueles toxicodependentes e tipo só queriam pedir bolos e tu às vezes com a Sandy e tipo dava-te nojo estar a ver aquela imagem e de repente tens uma mãe que diz assim estás connosco? dás já dá a Sandy eu fui educado assim mano recebíamos prendas tinhas duas ou três ok fica com esta esta vai para os teus primos a minha mãe sempre a ver quem não tinha estás a ver? então nós crescemos assim e realmente tu teres um berço onde hoje em dia os teus filhos são educados ou envias para o infantário ou para onde quer que tu ou para a ama ou para tudo mais e já não há aquela cena do contacto com a criança mete-se um iPad à frente ou uma cena assim e a passagem dos valores e a passagem dos valores e isso faz toda mano até hoje eu funciono com base na forma com que os meus pais criaram tipo a cena da caridade fica atento ao próximo fica e os meus momentos de felicidade por isso é que eu só sou feliz quando eu posso dividir isso com alguém se fosse uma cena que só acontecesse comigo eu não não me sentiria realizado então quando acontece uma cena boa eu olho para trás e estão saudades estás a ver tu pensas poças eu não estou sozinho estás a ver vimos todos juntos então eu acho o que eu vejo para responder ao Tiago é eu acredito que isto ainda é só o começo de uma caminhada lindíssima com muita coisa bonita por fazer porque cada vez vão ser mais saudades com a mesma vontade de estarmos juntos estás a ver entramos aqui num deep talk estás a ver sim olha quem não quer a coisa Catarina olá a todos Dino como foi o teu primeiro contacto com a Madonna já falámos disto e como surgiu a oportunidade e como foi partilhar o palco com ela no Coliseu Rui Dino muito obrigada pelo vosso trabalho olha ainda bem que voltamos ao tema Madonna mas ainda bem que esta é a última pergunta dos nossos patronos porque eu assisti ao concerto da Madonna em que em que tu em que tu participaste tu só tiraste num certo só não eu estive nos seis já estivaste nos seis é olha pensei que só tivesse tinha sido um um momento único não pelo menos viveste como se ele fosse só um vivi vivi e eu senti-me um privilegiado por ter assistido ao concerto da Madonna e por ter visto a brilhar ao lado da Madonna o concerto foi é inesquecível porque sobretudo para quem tem 46 anos e tem a Madonna como uma referência da sua juventude quem não quem não aos 46 anos vibrou com quando era mais novo com a Madonna falam destas tuas porque uma coisa é conhecê-la outra coisa é ser Cicerone e seres o curador artístico para ela conhecer a vibe e a cena a movida artística aqui em Portugal outra coisa é partilhares o palco com ela falam disso porque já é outra cena certo isso aí já é outra cena é uma cena tão surreal e a prova de que realmente não importa mesmo de onde tu vens ou importa para onde irás não é? mas não importa as dificuldades que tu tens na vida de onde tu partes e de onde tu partes se realmente tu confiares nos teus instintos e nos teus sonhos estás a ver? e fazeres isso com foco no amor maior não é? porque tens que ser muito coerente na tua vida e tens que ter cuidado para não ser atraiçoado pelo ego porque o ego é necessário para te fazer mover e para te dar força o ego é algo positivo depende é para onde é que tu o canalizas depende do tamanho dele e da sensibilidade é isso porque se ele se torna mais poderoso do que tu tu afundas-te como ser e aí essa é a armadilha e então tu eu perceber que tipo muita gente diz ai a grande sorte e não sei o que mano o que é sorte se não a combinação entre a preparação e a oportunidade quando esse momento aconteceu eu já estava tão preparado que a oportunidade quando chegou eu sentia que alguma cena ia acontecer e havia boa pessoa na minha volta de fogo fazes boa das cenas e nunca cobraste a cota e tipo nada e eu nunca senti dentro de mim e vê lá que tipo imagina ela saiu na Vogue Itália a banda sonora que ela escolheu foi Nova Lisboa convidou modelos para para a cena para mostrar para o shooting e e decidiu não Dino anda aqui quero-me sentar no teu ou seja tudo o que ela fez ela sabia o que estava a fazer estás a ver e eu estava só a ser grato eu estava a observar e tipo assim eu sei que tu estás a querer dizer foi a forma dela me dizer obrigado estás a ver e então no coliseu tipo é da pessoa então e não vais para a tour e não vais não estou a fazer a minha tour tipo como é que eu vou para a tour isso nunca chegou a ser falado em nenhum momento nunca mano nunca nunca e ela mas na hora H ela fazia sempre questão Dino aqui Dino aconselho-me fui o primeiro a ouvir o disco estás a ver tipo todas as cenas então ela foi mostrando e o que eu realmente nutri da experiência com ela foi a forma como ela trabalha mano ela não é uma dona à toa é a primeira e a última a sair do estúdio está a discutir em todos os momentos mano eu adormecia no estúdio e ela ainda estava ali a trabalhar estás a ver minuciosamente aprendeu a falar crioulo para poder falar com as botucadeiras estás a ver ela aprendeu a falar ela já ela imagina todas as ela nunca se dirigiu às botucadeiras noutra língua tipo ela perguntava Dino como é e eu dizia-lhe ou a Manuela dizia que era a pessoa que estava a ajudar no processo e ela falava em crioulo as botucadeiras começavam a rir ficaram logo leves estás a ver e tu pensas assim mas o que é que ela tem necessidade disso ela nem precisava estar aqui isto tinha que acontecer mas não mano ela foi ao Coliseu antes e visitou todos os pisos para ver se toda a gente tinha ar-condicionado para ver se toda a gente estava quentinha porque era inverno todos os pisos mano não enviou ninguém para supervisionar ela foi e tu pensas assim depois as perguntas me faziam tipo ela é uma diva eu não sei o que eu sou assim não eu é que sou diva mano eu é que sou diva tipo porque estes cuidados eu deixo passar ah já está bom a música já está bom ah não sei o que então com ela aprendi mesmo assim não só está bom quando tiver não a tua equipa é a tua família tens que saber o nome de toda a gente ela tinha mais de 300 pessoas e sabia o nome de toda a gente então quando me perguntam pela experiência com ela eu só me espelho nisso estás a ver parava os momentos os filhos iam comer ao estúdio com ela era sagrado momento de jantar para ela perguntar sobre as colas depois voltava outra vez para a música soube ser mãe soube ser artista soube ser produtora mano se não aprenderes não estás ali a fazer nada eu disse há bocado antes de entrarmos aqui no estúdio que eu vi o concerto da Madonna senti que a Madonna já não era a Madonna claro que não era a Madonna e eu contei das ilusões mas a cena e depois eu também disse falámos um bocado mas espera aí mas também só a Madonna é que pode ser esta Madonna não é? porque como é que ela ela lesionada já entradota consegue fazer os concertos que fez consegue ter esse rigor e esse não era outra pessoa que podia ser esta Madonna ela tem quantos anos? 62 sexagenária a mexer-se como se calhar nem eu nem tu nos mexeríamos em palco durante o concerto sobretudo com lesão portanto a Madonna já não é a Madonna mas quem era só a Madonna podia ser a Madonna esta Madonna ela faz pessoas viajar e depois não há bases de fãs como uma pessoa como ela tipo são os fãs realmente há fãs que fizeram fãs que fizeram todos os concertos 80 concertos tipo compraram todos os bilhetes no mundo inteiro veio um deles até tem origem portuguesa e mano todos os concertos eu era assim eu fui ver a Miami vi em Londres e depois foram os concertos e eu era assim como é que é possível esse pessoal e depois tu vês a equipa dela e tem negros latinos europeus é que a malta esquece o que ela representou homossexuais para a comunidade LGBT para a comunidade africana ou a luta racista as causas racistas ela foi é evidente quem tem 20 anos hoje não tem obrigação de saber não tem não tem não tem obrigação de saber mas 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 fiquem informados que a Madonna é muito mais do que música a história da história é a história da história estás a ver ela vai estar a história da música ela tem que estar lá e esteve aqui em Portugal e soube olhar mano ela terminou a dizer que nunca conheceu um país com tanta qualidade artística e diversidade e nós andamos aqui a dormir estás a ver a minha cena é como é que chega esta mulher olha para o que nós temos decido fazer um disco todo inspirado nos nossos ritmos e nós ainda ficamos a tentar copiar fórmulas estás a ver e eu sinto que foi isso isso salvou a minha vida no sentido de a cena de fazer um mundo novo fazer tudo com base nos nossos ritmos eu sinto que nunca mais acaba porque eu vou eu vou buscar ritmos de Moçambique vou buscar os de Santo Tomé vou buscar os da Guiné sem complexos ou seja isso tudo é por onde eu tenho ainda para explorar quero ir buscar ao Brasil quero ir buscar tipo a norte e sul do país então isto não acaba mano então vamos pegar no que é nosso vamos cultivar o que é nosso eu estou muito curioso para saber o que é que vem daí porque tu estás aqui a abrir campo para ir para caminhos completamente inusitados quer dizer tu podes ir para uma cera de raiz portuguesíssima sim e mistura-os com uma cera de raiz moçambicana claramente e depois o bonito é que muitas das claves casam entre si harmonizam sim porque temos essa herança entre nós então pode às vezes mudar em questão de tempo uma ser mais rápida ou mais lenta mas a clave é a mesma e então há muita cena que nos une há tanto por isso é explorar ao máximo é explorar ao máximo que a gente puder olha eu só tenho a agradecer a ti e a pessoas como tu para que nos façam ver isto porque a música é um grande veículo de muita coisa de amor de cultura de misturização eu já disse isso várias vezes não é o teu estilo mas aqui Zomba fez muito mais pelas relações Portugal-Palop do que anos e anos de diplomacia de longe de longe o teu estilo de Mac e Zomba mas a tua música cumpre também esse propósito de resto ficou aqui bem patente na descrição do Tiago no concerto no Campo Pequeno com tucas, blacks, zucas jovens, menos jovens e eu só desejo as maiores felicidades que eu esteja cá para te ver a evoluir e a crescer tens uma alma muito boa meu caro bom ver-te bom ver-te a crescer a crescer desta maneira e eu já não te vi há muitos anos e foi muito bom ter-te agora nesta altura não foi há seis meses porque não tinha que ser tinha que ser agora tinha que ser agora e não podia ser melhor já aconteceu muita coisa boa vou-te deixar a sugestão do tema do Nelson Freitas depois de quarentena para tu dança-te a toda já vi já vi já vi não, dança-te a toda agora tem sido o meu loop ele gravou aquilo com a mulher não foi? gravou mesmo com a mulher com a Gisela mano, todos os dias tem sido o meu som faz-me bem antes desse estava a ser o dos Calema o Te Amo e agora esse tema mas vou dançar essa com eu dança-te a dia esse som próprio mesmo eu sou fã sou fã de bom, o Nelson Freitas também tem que ficar por favor já está há muitos anos sempre de número um português dele era um bocadinho manhoso porque ele já é a geração de Roterdão ou seja é difícil pensarmos estás a ver mais uma cena esta Lisboa criou-la é uma cena incrível imagina agora já tens cá a viver a Mayra já tens cá a viver o Nelson Freitas tens o Caixa tens os que já tiveram vieram de cá ver o Jody o Ricky Boy essa geração tens a nossa Sara de sempre que a Sara lá está para mim a Lisboa a Sara para mim deu um novo swing à expressão Lisboa e é a nossa matriarca e depois tens Luras tens uma Lisboa tão eclética que mano é de aproveitar é de aproveitar não é preciso ir lá para fora vamos aproveitar isto aqui agora o pessoal também não pode sair muito metam o pessoal a tocar e mano que venham um festival com esses artistas todos e estamos felizes Dino muito, muito, muito obrigado espero ver-te em breve não temos que esperar oito anos para nos vermos outra vez não, não, não nada disso estamos juntos estamos juntos brigadão parabéns Maluco Beleza obrigado camarada